Preço de banana que nada. A fruta, que já foi sinônimo de bom preço, está 25,80% mais cara. Logo atrás, vem a batata inglesa que, por causa das chuvas, sofreu queda na produção e ficou 13,29% mais cara. Para descascar o abacaxi é preciso pagar 11,90% a mais. Sem falar que o óleo de cozinha e o arroz, carros-chefes na mesa do consumidor, continuam com preços lá em cima. O óleo de soja acumula alta de 99,51% nos últimos 12 meses. E o arroz, 74,65%. Quando se tem uma alta de preço, diminui o poder de compra do consumidor. Então ele precisa arrumar formas e meios de continuar se alimentando bem, sem ter um peso muito alto dentro do seu orçamento. O consumidor sabe bem onde o calo aperta e sempre dá um jeitinho. Eu levo menos, mas eu não posso deixar de levar muito porque eu sou vegetariana, então eu tenho que comer. Mas a gente vai substituindo pelo que está mais em conta. Eu procuro comprar semana a semana na esperança de que uma hora diminua o preço, né? E procuro alternativas. De repente, se eu não levo tomate numa semana, eu opto por outra verdura, alguma coisa assim. Itens do setor de habitação também puxaram a alta da inflação nos últimos 12 meses. A energia elétrica residencial, por exemplo, ficou 7,33% mais cara. E o reajuste do aluguel, em torno de 23%, foi o mais alto dos últimos 18 anos. O que seria o ideal para o inquilino? É ele entrar em contato com o proprietário do imóvel e tentar fazer essa negociação. A gente sabe que o cenário, apesar de otimista com a vacina do Covid, ele ainda é de incerteza. Então a gente precisa ter os pés firmes no chão, porque a gente não sabe o que vai acontecer. No setor de transportes, o combustível voltou a subir. A gasolina já está mais cara em alguns postos da capital, devido ao repasse do último reajuste de 7,6% das refinarias no dia 19 de janeiro. E a má notícia é que nesta terça-feira foi anunciado mais um aumento pelas refinarias. A gasolina já está no limite dos 5 reais. Hoje você vê alguns postos já que estão vendendo a gasolina a 4,99, para não virar a casa, para dar uma percepção de estar mais barato. Mas com um novo reajuste, anunciado hoje pela Petrobras, isso fatalmente vai virar a casa dos 5 e alguns postos. E aí